E aí galera, como é que vocês estão? Felipe aqui, não sabendo como começar um vídeo no improviso pra falar um pouquinho sobre o futuro do canal, algumas coisas que precisam ser esclarecidas eu ia fazer um post mais discreto, só que imagino que não iria ter o mesmo alcance então por isso que eu tô usando aqui esse espaço de vídeos, por mais que acabe cagando o algoritmo então provavelmente isso aqui não vai ser comum mas eu queria falar sobre constância de vídeos, os temas, quanto tempo demora porque eu acho que é uma boa pra não deixar ninguém no escuro vamos lá, em relação ao tempo que esses vídeos demoram pra fazer pra vocês também não ficarem assustados, porque esses vídeos não demoram 8 meses o vídeo do GTA 3 pro GTA 4 tem esse intervalo, porque o vídeo do GTA 3 foi uma tentativa fracassada que eu fiz em um canal anterior, e como foi muito trabalho pra deixar esse conteúdo todo morrer eu falei, ah, vou colocar aqui no meu canal pessoal, seja o que for, né e acabou pegando coisa de 3 mil views organicamente, assim, ao longo de alguns meses e eu falei, putz, vou fazer uma sequência desse vídeo, né mas esses vídeos não levam 8 meses, tá, eles... o vídeo do GTA 4 levou pouco mais de 2 meses pra ser feito eu comecei ele em julho, e fui terminar ele no comecinho de outubro eu já lancei de uma vez, e foi aquilo então, caso eu lance um vídeo, né, quando eu for lançar um vídeo não se preocupem, caso seja, sei lá, uma franquia que você não goste não se interesse tanto, porque não vai ser questão de 5 ou 6 meses entre cada vídeo, né eu vou tentar manter uma constância, né, por mais que esses vídeos exigem tempo pra ter qualidade mas isso também não quer dizer que eu não vou falar mais de Rockstar, né se você se inscreveu nesse canal porque você gostaria de ver mais coisas de GTA e só GTA é... eu tenho uma notícia meio triste, porque a ideia aqui é falar de jogos em geral, né ia trazer essa abordagem mais pragmática, mais histórica, que já traz um distanciamento de como tudo aconteceu pra trazer vídeos mais atemporais, vídeos pra que as pessoas possam ver daqui a anos e ainda ser fresco, ainda ser um tipo de conteúdo que a pessoa vai aprender alguma coisa então, eu já falo aqui que o próximo vídeo que eu vou fazer não vai ser sobre Rockstar, nem GTA mas vai ser sobre outra franquia bem conhecida e bem interessante também, com sua própria história então, por mais que você não curta pessoalmente a franquia que eu vou abordar talvez você goste de aprender mais sobre a história dos jogos em geral isso também não quer dizer que eu não vou mais falar de GTA eu sei que tem mais um ainda que dá pra fazer, não vai ser o próximo, né mas eu vou ver se eu lanço ainda em 2025, né mas enfim, eu te convido a, além de assistir esse próximo vídeo deixar sugestões de franquias e jogos interessantes que você acha que eu deveria abordar aqui em relação a última coisa também, eu só gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal que deu like, comentou, eu vejo todos os comentários e é isso gente, muito obrigado espero que vocês tenham me aguentado aqui até o fim, né e é isso gente, valeu e até a próxima ah, e outra coisa também, né o próximo vídeo eu vou fazer de tudo pra ele sair ainda em 2024 e é de uma franquia que apareceu no vídeo do GTA 4 então fica aí a dica do que vai ser, né enfim, galera, muito obrigado valeu e até mais e aí e aí